Este vídeo tem como um objetivo de mostrar como correr tarefas agendadas no Windows sem ter um password na conta. Nós temos passores vazias. Primeiro iniciar, depois executar, escrevemos reedit, que é o editor do registro. Aqui do lado esquerdo vai aparecer um painel deste tipo. Vamos escolher local machine, system, current control set, control, LSA E agora há aqui uma opção que é limit blank password use Podem ver, aqui está 1. Vamos alterar isto para 0. Fazemos duplo click, dados de valor 0. Ok. Ele muda-lhe para 0. Agora é só fechar isto.